Timão tem que pagar valores atrasados. Salve salve bando de louco, como vai? Feliz mais uma vez em te ver aqui aguardando mais notícias do Corinthians, já chegue esmagando o dedo no botão do gostei e se inscreva caso ainda não seja inscrito no canal mais um no bando de louco news. O Corinthians vive dias de bastidores agitados, principalmente com a aproximação da eleição para o novo presidente. Com isso, muitas questões envolvendo o futebol são afetadas, entre elas a definição do treinador para a próxima temporada, e também as chegadas e saídas de jogadores, muito por conta da decisão do planejamento. No entanto, esse planejamento muitas vezes é atrapalhado por conta de dívidas do clube com jogadores que já atuaram no Corinthians. É o caso, por exemplo, do Meia Ramiro. O jogador, que deixou o Timão em 2019, entrou na justiça contra o Alvinegro cobrando pagamentos atrasados. Por verbas recisórias, saldo de salário e fundo de garantia por tempo de serviço, chefes de TS, o Timão pagará ao jogador 1,58 milhão de reais. Não vi ainda seu gostei, aproveite essa pequena pausa e se inscreva no canal para ficar sempre atualizado das notícias do Corinthians. Agora, nesta quarta-feira, dia 20, um novo acordo foi homologado. Segundo o GE, o Corinthians combinou de pagar 24 prestações de 250 mil reais, o equivalente a 6 milhões de reais por conta de valores atrasados no direitos de imagem. Ou seja, ao todo, Ramiro receberá 7,5 milhões de reais. Além disso, a diretoria corintiana pagará 600 mil reais aos advogados do jogador. O Timão divulgou uma nota oficial sobre o tema. Sobre as falsas alegações de continuidade da disputa judicial envolvendo o Esporte Clube Corinthians Paulista e Ramiro Bennett, informamos que o departamento jurídico do clube e os representantes legais do atleta realizaram acordo amigável na ação cível e trabalhista, de forma parcelada, sem cômputo de juros e com quitação mútua de quaisquer débitos envolvendo questões trabalhistas e direito de imagem, em termos que foram financeiramente benéficos ao clube, escreveu o Corinthians. Em sua opinião torcedor corintiano, Ramiro jogou bem no Corinthians. Fique à vontade para expor abaixo nos comentários sua opinião, sendo crítica, elogio ou sugestão, é um prazer ter você aqui comigo, valeu!